Contrato de três anos já está decidido para Bruno Henrique no Flamengo. O atacante de 32 anos tem sido sondado por várias equipes do futebol brasileiro nas últimas semanas, já que sua renovação com o Flamengo não foi anunciada. Saudações, nação rubro-negra! Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde mantemos vocês informados com transparência e responsabilidade. Portanto, não se esqueçam de dar um like e vamos direto à notícia. Apesar de seu contrato expirar no final do ano, recentemente surgiram informações de que o Flamengo ainda não iniciou negociações de renovação com o Bruno Henrique. O jogador recebe um salário de dois milhões de reais por mês, e isso gerou especulações sobre sua possível saída do clube rubro-negro. O Corinthians manifestou interesse para o próximo ano, e outros clubes como São Paulo e Grêmio estão monitorando a situação. No entanto, de acordo com informações do BolaVip Brasil, Bruno Henrique deixou claro que sua prioridade é o Flamengo. Apesar de ainda não ter ocorrido uma renovação oficial, fontes indicam que a diretoria rubro-negra já tem um contrato praticamente pronto, com um aumento salarial e uma duração de três anos para o Camisa 27. O jogador não tem a menor intenção de deixar o clube, e agora resta esperar as finais da Copa do Brasil para finalizar os detalhes, já que grande parte do acordo já foi discutida verbalmente. E aí, nação, o que acham dessa informação? Será que o Flamengo está tomando a decisão certa? Comentem abaixo e não esqueçam de dar like para apoiar o maior de todos. Além disso, inscrevam-se no canal para não perder nenhuma notícia sobre o Mengão. Até a próxima!